O ciclo junino deste ano foi tema de uma audiência pública realizada no plenarinho da Câmara do Recife. O encontro foi promovido pela comissão especial que discute o Carnaval, São João e outros grandes eventos, presidida pelo vereador Marco Aurélio Filho. Parlamentares, artistas e outros integrantes da cadeia produtiva junina falaram sobre o desafio de retomar as festas após dois anos sem eventos por causa da pandemia da Covid-19. Depois de 10, 12 anos sem um aumento de cachê, os artistas, as quadrilhas, a cultura popular de uma forma geral e dois anos pandêmicos, dois anos sem São João, a gente consiga ter algum acréscimo, um ajuste de cachê para os nossos artistas, porque há muito tempo sem festa, vários sanfoneiros tiveram que vender suas sanfonas porque não tinha trabalho e tinha que sobreviver, alimentar os filhos. Estamos retomando. Retomando de que forma? Porque temos várias dificuldades. Temos dificuldades com espaços, porque as escolas não liberam os espaços para a gente, inclusive é uma situação que é muito pertinente, vereadores, que a gente precisa desses espaços para ensaiar. Essa comissão, de forma legítima, de forma institucional, enquanto poder, vai apresentar demandas, não só para o ciclo junino, mas para o ano todo, porque vocês representam a nossa cultura, assim como o Frevo também nos representa. Recife é a capital do Frevo, mas porque não ser também a maior capital de eventos juninos de uma capital, tem que acabar com esse negócio que é só no interior que tem. Então a gente está aqui para fortalecer esse movimento. Tem muita coisa boa que vai sair daqui, minha gente. Não pense que isso aqui é conversa mole, não, porque a gente já mostrou que no Carnaval deu certo, a gente vai mostrar que no São João vai dar mais certo ainda, porque agora a gente vai poder fazer uma grande festa, coisa que a gente não fez no Carnaval. Nós estamos com a oportunidade em mãos de mostrar que Recife, apesar de ser capital e não ser uma cidade do interior, pode sim fazer uma grande festa de São João. Este é o nosso objetivo.